Quero dar um abraço muito especial aos meus amigos, minhas amigas de Carneirinho, cidade pela qual eu tenho uma enorme simpatia, uma grande amizade. Tive aqui, na oportunidade em que governou essa cidade o prefeito Castro Assunção, a oportunidade de realizar uma série de benefícios para essa cidade. Estivemos juntos, desde a conquista da ponte Porto Alegre Castro, até a implementação de obras de ponte, reformas de escola, construção de biblioteca, habitação, em todas as áreas. Ao lado do Castro, nós soubemos trazer para cá, com a participação naturalmente do governo do Estado, do governo federal, benefícios que ainda hoje a população de Carneirinho agradece. Mas é preciso ir além, e é por isso que nós estamos, nesse momento, nos dirigindo a você. É preciso reeleger o Castro agora, trazê-lo novamente para a Prefeitura, para que o deputado Zé Maia, para que nós, para que o governador Antônio Anastasia, o senador Aécio Neves estejam de volta, formando conosco o time que vai promover o desenvolvimento de Carneirinho. Eu quero muito contar com vocês, para que o Castro possa ser o prefeito do próximo mandato, e que nós possamos, juntos, voltar a trabalhar por Carneirinho, como essa cidade e o seu povo merecem.